Olá, meu nome é Nisse e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 7 e 8 do livro Renascer da Esperança. Mas antes, já conto com a colaboração de vocês para deixar um apoio ao canal, certo? Então, peço que você curta, comentem, compartilhe se possível e se gostarem do meu trabalho, se inscrevam. Isso tudo me ajuda muito e faz com que o YouTube indique o canal para mais pessoas. E juntos fazemos com que o canal cresça, ok? Desde já, deixo minha gratidão a cada um de vocês. Então, agora, vamos para um breve resumo do capítulo anterior. No capítulo 5 e 6, Cíntia sente muita falta de Emily. Tanto ela como o pai estão muito tristes pela ausência de Emily. Também percebemos que algo muito estranho a família fez para afastar Emily do convívio da família. Pelo que vimos, a família nunca aceitou o casamento de Ricardo e de Emily. E que a igreja também está envolvida nessa trama. Agora que você relembrou os capítulos anteriores, vamos para o capítulo 7. Em Barcelona, situada a noroeste da Espanha, as opiniões eram contraditórias. Havia os que aceitavam os conceitos espíritas e os apoiavam acalorosamente. Por causa da proximidade da fronteira com o sul da França, era fácil receber notícias do movimento, que então se propagava por todo o país. Muitos tentavam compreender os acontecimentos que envolviam as pesquisas espíritas, atingidos por inesperado interesse. Os que mais prontamente aceitavam a revelação das verdades espirituais, sentiam como se as esperassem há muito tempo. No entanto, o número de inimigos era igualmente enorme, e as discussões cresciam, fervorosas, em torno do assunto. Miguel, um dos mais ativos e bem-sucedidos negociantes de Barcelona, era estudioso dos postulados espíritas e defensor do movimento. Para ele, os fatos espíritas eram muito mais do que uma curiosidade, ou mesmo uma nova filosofia. Reconheceram neles verdades inegáveis, que respondiam aos mais profundos questionamentos de sua alma. Vivia em Barcelona, mas viajava a Bilbão, onde possuía pequena propriedade, com frequência, quando cuidava dos negócios ligados à pesca e revia muitos amigos. Naquele dia, Jairo lá estava a fim de tratar com negociantes da região das condições para a venda de seu pescado. Bilbão, já naquela época, era um dos mais importantes portos da Espanha, por onde se escoava o farto e abundante produto da pesca nas águas do Atlântico. Desta vez, encontrou também Miguel. Pois é, Miguel, estou às voltas com esse problema. Se Lucrécia tem tanta certeza, deve ter razão, Jairo. Eu sei, mas temo por nós dois. Você sabe que precisamos ter maiores cuidados lá na vila. As pessoas não são instruídas como as que residem nas grandes cidades. Já fomos agredidos uma vez. Chamaram Lucrécia de bruxa e atiraram pedras em nossa casa. Tivemos de ficar alguns dias fora e saímos escondidos durante a noite. Recorda-se disso? Sim. E como esqueceria? Vocês tiveram de se esconder até que as coisas se acalmassem. Lembro que enviei um dos meus colaboradores de confiança para tomar conta das suas coisas. Então, o povo de lá é muito supersticioso e não consegue enxergar a realidade. Paciência, meu irmão. O tempo vai mostrar a verdade a todos. O progresso não pode ser friado. Ele é como uma grande onda que se forma ainda em mar alto, fazendo sentir seus reflexos aqui na praia. Embora a mudança e a renovação assustem o homem, ele acaba percebendo que é impossível conter a verdade. Por acreditar nisso, buscamos apaziguar aos poucos os ânimos de nossos agressores, demonstrando através de nossas atitudes que só queremos o bem de todos. Foi e ainda é difícil. Houve mais ataques como aquele? Não, graças a Deus. Ataques diretos, não. Entretanto, temos de ser cautelosos o tempo todo, cuidar do que falamos, de como agimos. E Lucrécia restringiu sua ajuda com as ervas ao nosso pequeno grupo de estudos. Agora, oramos reservadamente em nosso grupo ou em casa. Sempre que há alguém da comunidade, necessita de ajuda. Precisamos estar atentos. Sentimos como se houvesse sempre gente à espreita, esperando cometermos algo de errado para nos acusar. E há muitos à espreita, meu irmão. Muitos. Além de vizinhos, há as testemunhas invisíveis. E essas, sim, fazem maior diferença. Não se esqueça nunca disso, Jairo. Entende por que me preocupo com a situação? O que será de nós, se alguém descobrir que acobertamos uma assassina? Pelo pouco que sei, ela não matou ninguém. É verdade. Mas, e se não matou só porque não houve tempo hábil? Até onde sei, foi impedida de cometer o crime. Miguel, homem ponderado, que havia apresentado a nova doutrina a Jairo e Lucrécia, pensou por alguns instantes e, olhando nos olhos do amigo, disse E se essa jovem tiver sido vítima de injúria, como você e Lucrécia? E se ela for inocente? Como, Miguel? Quem faria uma coisa dessas? Inventar uma mentira? Para quê? Não sei, Jairo. Estou apenas raciocinando sobre o que você mesmo acabou de dizer. E se essa jovem for inocente? Se estiver sendo realmente cometida alguma injustiça contra ela, como foi cometida contra vocês? Como se sentiria? Ia querer ajudá-la. Isso não se faz. Então, acho que, apesar do perigo a que indiscutivelmente você e Lucrécia estão expostos, é preciso tentar compreender a situação. Tenho visto muitos amigos atacados e injustiçados como você e Lucrécia, apenas por expressarem simpatia pelo movimento espírita. Quer dizer que continua acontecendo também em Barcelona? Continua e se acentua. Poderosos opositores têm tramado as escondidas, tentando criar todo tipo de empecilho ao crescimento e à disseminação desse abençoado movimento. Muitos têm sido discriminados e perseguidos, em pleno século das luzes e das ideias. Portanto, tenha um pouco de paciência. O objetivo de vocês é nobre, e isso contará a favor dos irmãos. Jairo não respondeu. Estava preocupado, mas a possibilidade de a jovem ser vítima de algum tipo de perseguição sensibilizou-o mais do que a todas as palavras da esposa. Permaneceu calado por instantes e depois mudou de assunto, falando sobre o principal motivo que o levara à província. Os dois amigos passaram uma tarde em animada conversa com outros negociantes sobre preços e condições para a pesca. Canais de escoamento e técnicas de conservação do pescado. Ao entardecer, depois de se despedirem dos demais, Jairo comentou. Miguel, você acha mesmo que é possível uma cilada preparada para Emily? E por que não? Sabe quão poderosa é a família a qual ela pertence? Mais ou menos. Os pais do marido são donos de metade da Espanha. São tão poderosos assim? Muito. Creio que mais do que possamos imaginar. Tem muita influência em todos os setores da nossa economia. Trata-se de família tradicional, que enriquece mais e mais à medida que o tempo passa. Além disso, eles têm estreita ligação com a igreja e já são famosos pelo apoio que, incondicionalmente, têm dado ao clero. Para você ter uma ideia, são eles que realizam aquela famosa festa. Aquela festa gigantesca que traz bispo até de Roma? Exatamente, meu amigo. Meu Deus! Seguiam em direção à casa de Miguel, onde Jairo se hospedava sempre que ia a Bilbão. Quando o primeiro comentou, Jairo, gostaria de passar em uma livraria. Você se importaria de me acompanhar antes de irmos para casa? De forma alguma. Miguel sorriu para o amigo de longa data e foram para a pequena e agradável livraria. Jairo cumprimentou com cordialidade o dono da loja, que os recebeu pessoalmente, mas se manteve retraído. Sentiu-se sem jeito. Embora apreciava os livros, não sabia ler. Lucrécia era quem, com o pouco que sabia, lia para ambos. Jairo procurou se distrair, folheando alguns exemplares, enquanto Miguel conversava com o proprietário. Por fim, ele se despediu, levando alguns livros. Ao saírem, Miguel entregou um pacote a Jairo, dizendo, Este é para você e Lucrécia. Obrigado por esse e pelos outros que nos mandou. Tem sido de grande valia. Fico satisfeito. Não imagina como fico feliz em vê-los tão bem. Sou testemunha do quanto já sofreram, por isso me alegro muito quando os vejo progredindo. Jairo sorriu agradecido. Miguel era para eles o protetor amigo que os acolhera em um momento difícil. Ao fugir de Marrocos, sua terra natal, traziam somente o endereço de um primo que residia em Madrid e que talvez os pudesse receber. Chegando, souberam que o primo se mudara para Barcelona. Com recursos mínimos, suficientes apenas para a viagem que terminaria ali, precisaram seguir muito além e economizaram até na comida. No final, depararam com a dura realidade. O primo não estava tão pouco em Barcelona. Ninguém ouvira falar dele no endereço que lhes fora dado pelo senhorio da casa em Madrid. Sem ter o que comer e sem nenhum recurso, Lucrécia e Jairo ficaram na rua, em pequena viela, e tentaram achar trabalho. A dificuldade se agravava dia a dia. Buscaram ajuda nas igrejas, mas o fato de serem muçulmanos complicava tudo. Sem alimento e sem trabalho, passaram a mendigar nas esquinas. Quando estavam totalmente sem forças, a ponto de desistir de tudo, encontraram Miguel. Ele se aproximou como que atraído pelo casal maltrapilho que pedia esmolas. Ao invés de lhes dar algumas moedas e se afastar, como fazia a grande maioria, começou a conversar com eles. Ficou profundamente sensibilizado com sua história e naquele mesmo instante os tirou da rua, alojando-os em pequeno albergue próximo de sua casa. Depois, ajudou Jairo a arranjar trabalho e aos poucos tudo começou a melhorar. Uma sólida amizade se estabeleceu entre eles. Passados alguns meses, Miguel tomou conhecimento de que Lucrécia enfrentava outras dificuldades. Ela frequentemente ouvia vozes e às vezes via pessoas mortas. Miguel, então, falou-lhes da doutrina espírita e de como seus ensinamentos esclareciam tais fenômenos. Participaram das primeiras reuniões de estudos espíritas, onde Lucrécia começou a compreender o que se passava com ela e como poderia utilizar aquele dom em favor de outros. Mais tarde, manifestaram o desejo de sair do albergue. Miguel lhe sugeriu que fossem para uma vila, perto da praia, pois Jairo poderia continuar trabalhando com a pesca. Mais uma vez, Miguel se desdobrou em cuidados, instalando os amigos em pequena casa nas remediações de uma vila de pescadores. Por tudo que havia recebido de Miguel, Jairo apreciava e respeitava o amigo. Com ele, aprendera a essência do espiritismo, não apenas uma nova filosofia, uma série de fenômenos maravilhosos ou um conjunto de poderes milagrosos. mas sim o cristianismo primitivo em toda a sua simplicidade. Ele mesmo havia presenciado inúmeras ocasiões em que Miguel levara pessoas desamparadas e doentes para a própria casa, promovendo-lhes o necessário para a recuperação. Aprendia muito com aquele amigo. Admirava-lhe cada vez mais as qualidades de amor e dedicação às criaturas carentes. Na manhã seguinte, Jairo se despediu do amigo e voltou para casa. Agora, depois de tudo o que Miguel dissera, estava com o coração mais tranquilo. Capítulo 8 Quando Jairo regressou à sua pequena casa beira-mar, Lucrécia o esperava com ansiedade. Assim que o avistou, largou tudo o que estava fazendo e correu-lhe ao encontro. Que bom que chegou, querido. Jairo a abraçou com carinho. Sentiu saudades? Sabe que sempre sinto muita sua falta, não importa por quanto tempo se ausente. Lucrécia caminhava de braços dados com o marido. Jairo lhe entregou o pacote, um tanto tímido, envergonhado de não saber ler. Sentia uma ponta de tristeza toda vez que via a esposa lendo. Ao receber o embrulho, ela perguntou o que é isso? Um novo livro que Miguel comprou para nós. E que livro é? Não perguntou? Sabe como fico sem jeito com essas coisas, Lucrécia? Ela abriu o pacote e disse exultante. Eu não acredito, Jairo. Que maravilha! O que é? Um novo livro de Allan Kardec. E sobre o que é um novo livro? Você não vai acreditar. É sobre a parte prática do espiritismo. Sobre a mediunidade. Não é fantástico? Como assim? Parte prática? Preciso ler com calma. mas parece elucidar muito problemas sobre os quais ainda estamos confusos. Lucrécia abriu o livro em uma página qualquer e leu um trecho. Depois, disse ao marido, que aguardava curioso. era o que era o que faltava, Jairo. Sempre desejei entender melhor o funcionamento da mediunidade, descortinado pelas pesquisas espíritas. Estou certa de que agora muitas de minhas dúvidas serão esclarecidas. Ela fechou o exemplar de O Livro dos Médiuns e voltou para o marido com os olhos molhados de lágrimas. Jairo percebeu a emoção da esposa e perguntou O que foi, Lucrécia? Qual é o problema? Eu tenho uma surpresa. O que foi? Sem dizer nada, Lucrécia puxou-o pela mão e, passando em frente à pequena casa, conduziu-o em direção ao mar. Ao chegarem mais perto da praia, Jairo avistou Emily sentada bem junto da água. Ela está melhorando. acho que os remédios estão dando resultado. Os seus remédios, você quer dizer, né? Todos eles, Jairo, especialmente o Evangelho. Jairo olhou para a esposa com um ar interrogativo e ela prosseguiu. Venho orando e lendo trechos do Novo Testamento para Emily desde que ela chegou. Nesses momentos, sinto intenso calor me envolver e percebo que ela apresenta visível melhora. Vendo a jovem que permanecia observando o mar de costas para o casal, Jairo perguntou E como ela está? É sobre isso que preciso conversar com você. Embora a febre tenha cedido e ela esteja melhorando, ainda não me parece bem de fato. Despertou e quis imediatamente se levantar. Está também um pouco agressiva. Agressiva? Como? Ela me parece assustada e angustiada. Comentou algo sobre sua prisão? Sua fuga? Claro que não, Jairo. E eu nem permitiria. Ainda está muito fraca. Caminhei um pouco com ela que logo se cansou e foi obrigada a parar. Assim que se sentou começou a chorar. Tentei conversar mas depois achei que era melhor deixá-la só. Já faz algum tempo que está ali. Então não disse nada? Jairo, ela mal consegue andar e também não pode falar muito. Afinal, está se recuperando de uma doença que poderia tê-la matado. Como quer que já saia falando sobre o que aconteceu? Temos de saber, Lucrécia. Precisamos entender o que realmente houve com ela. Jairo fitou a esposa nos olhos e limpando a garganta fez-se ainda mais sério quando disse Pensei muito sobre esse assunto e conversei com Miguel a respeito. Não quero ser injusto com ninguém. Portanto, concordo em que descobramos a verdade antes de tomar qualquer atitude. Lucrécia sorriu abraçando o marido com evidente alegria. Antes que dissesse alguma coisa ele a afastou ligeiramente e prosseguiu. Não se entusiasme tanto. Eu ainda não terminei. Mesmo ansiando ser justo não quero nos prejudicar. Devemos descobrir o mais rápido possível o que houve se ela é culpada ou não do que a acusam. Precisamos saber depressa a Lucrécia especialmente agora que ela começa a caminhar por aí. Se descobrirem que está em nossa casa não sei o que será de nós. Compreendo sua preocupação Jairo e sei que tem razão por isso estou tomando todos os cuidados. Por exemplo depois que você partiu notei que ela estava melhorando e decidi mandar dizer ao médico que não iríamos mais precisar dos seus serviços. Informei que a mandaríamos para algum hospital pois não poderíamos continuar cuidando dela. Quando recebeu a mensagem quis vir imediatamente mas tive a precaução de deixar claro que ao ser entregue o recado ela já estaria bem longe. De qualquer forma acho que ele ficou aliviado estava louco para se ver livre. Por que acha isso? Não sei Jairo eu pressenti algo alguma coisa no olhar dele no jeito como a tratava como a olhava não sei dizer com precisão. Então por que ajudou? não sei talvez o dinheiro não creio que seja isso ficou muito preocupado e se ele nos denunciar? Não acredito e por que não? O que o impediria? Se desejasse já o teria feito Emily está aqui há mais de dez dias tempo suficiente para que nos denunciasse deve haver outra razão Jairo Lucrécia calou-se por instantes e depois disse talvez ele seja muito ambicioso quem sabe esperasse que de onde veio aquela moeda saíssem outras pode ser Lucrécia concordo plenamente com você ele me pareceu extremamente ambicioso mais uma vez eu digo temos de tomar cuidado Lucrécia sentiu olhando o marido com ternura a pele queimada de sol era quase negra como a sua os olhos igualmente negros profundos e sinceros revelavam muito dele as rugas marcavam o rosto humilde e rude habituado a dura exposição ao tempo Lucrécia o acariciou com carinho e respeito ao dizer obrigada por confiar em mim Jairo sei que depois de tudo pelo que passamos não é fácil para você mas sei também que não se arrependerá ele apenas sorriu enquanto o sol se punha lentamente no horizonte invadindo a paisagem com suas nuances douradas e formando um quadro de esplêndida beleza Jairo e Lucrécia observavam a jovem e sem se mover parecia também inebriada pelo encanto do entardecer ao longe o som das gaivotas era como o lamento da natureza a se despedir do dia o sol se pôs e a escuridão aos poucos tomou conta da praia Emily se levantou devagar ao ficar de pé sentiu forte vertigem e caiu Lucrécia e Jairo correram para socorrê-la a mulher perguntou enquanto a levantava está se sentindo bem Emily? estou foi apenas uma tontura amparando-a Lucrécia de um lado e Jairo de outro caminhavam de volta à pequena cabana Lucrécia então apresentou o esposo a jovem que sem emoção disse como vai? sua esposa é muito forte ao que Jairo respondeu sem que tubear você não imagina quanto seguiram devagar para o humilde casebre assim que entraram Lucrécia acomodou Emily em uma cadeira junto ao fogão aqui ficará confortável Emily não disse nada seus olhos estavam vermelhos e as lágrimas ainda desciam pela face alva Jairo ameaçou perguntar algo a jovem porém Lucrécia fez que não com a cabeça e levando o dedo indicador aos lábios pediu-lhe silêncio enquanto Lucrécia preparava o jantar trocando algumas palavras com Jairo sobre a viagem Emily permaneceu muda de olhar perdido parecia completamente distante de vez em quando lágrimas teimavam em descer de seus olhos foi quando mencionaram o lugar onde residia Miguel que ela apareceu despertar de um sono fitando Jairo indagou seu amigo vive em Barcelona? sim ele é de lá fez que ia continuar mas como se lhe faltasse forças silenciou outra vez durante o jantar Lucrécia insistia com ela para que se alimentasse preparei a sopa especialmente para você não quero comer ora vamos Emily precisa se alimentar já está fraca se não comer como poderá melhorar? alterando inesperadamente a voz Emily berrou quem foi que disse que quero melhorar? eu quero morrer foi você que se meteu na minha vida e me impediu de fazer o que devia queria estar morta não é verdade Emily respondeu Lucrécia calmamente pedindo com um olhar que Jairo ficasse tranquilo e continuou se realmente queria morrer porque eu a encontrei um penhasco porque não se jogou? Emily recomeçou a chorar em desespero não pude eu queria queria muito e não consegui então não queria de verdade morrer levantando a voz ainda mais ela gritava o que você sabe de mim da minha vida eu queria morrer sim para isso fui até o penhasco fugir daquele lugar pavoroso para por fim ao meu sofrimento mais depressa você não entende? lá dentro eu ia morrer de qualquer forma nem posso lembrar o que faziam comigo melhor morrer por isso fugir ela parou impotente para conter as lágrimas depois olhando com desespero para os dois disse eu queria morrer entendem? eu não consegui como Lucrécia e Jairo se mantivessem calados ela baixou a cabeça e se entregou ao pranto convulsivo Lucrécia se ergueu e abraçando-o com bondade disse algo a impediu não foi minha filha como Emily não respondesse a outra insistiu o que a impediu o que foi maior do que o seu desespero minha filha respondeu Emily com as palavras entrecortadas pelos soluços Lucrécia ergueu-lhe a cabeça limpou com seu avental as lágrimas que desciam e disse suavemente mas sua filha não estava lá quando estava prestes a me atirar bem na borda do penhasco ouvi a voz dela me pedindo que desistisse ela pediu que eu não pulasse não pude então sua filhinha salvou sua vida é isso? Emily não parava de chorar voltando ao seu lugar e se acomodando na cadeira Lucrécia pediu com brandura então continue viva por ela Emily alimente-se melhore e viva já que esta foi sua opção por ela lute um pouco mais precisará ficar forte para poder vê-la de novo Emily puxou o prato de sopa bruscamente e num supremo esforço para comer murmurou nunca mais voltarei a vê-la não diga isso Emily se o amor que a une é forte a ponto de ela a distância salvar sua vida tão certo como o dia vai amanhecer vocês voltarão a se encontrar confie em Deus Emily ele há de ajudá-la a reencontrar sua filha Deus que Deus Deus não existe ou há muito me abandonou não diga isso Deus está sempre cuidando de nós você não sabe o que é sofrimento não tem ideia da dor por que passei tiraram-me tudo tudo o que eu tinha e o que era mais precioso você não pode imaginar o que é isso Lucrece sorriu para ela e apertando a mão de Jairo que se mantinha quieto disse sei muito bem o que é perder tudo Emily inclusive filhos pela primeira vez Emily olhou para Lucrece com algum interesse e pensou seria possível que aquela mulher de sorriso tranquilo tivesse sofrido o que ela sofrera qual seria o seu segredo contudo estava cansada demais para fazer qualquer indagação esforçou-se o quanto pôde para dar conta do prato de sopa e ao acabar retornou abatida e em silêncio para a cama improvisada Lucrécia percebendo que Jairo se irritara com o comportamento da jovem sussurrou em seu ouvido tenha paciência ela vai melhorar tão logo Emily se afastou Jairo comentou com a esposa em tom exasperado que mal educada além de não agradecer pela ajuda ainda nos agride fale baixo não quero que nos escute como Jairo insistisse Lucrécia puxou-o pela mão e levou-o para fora de casa puseram-se a caminhar pela praia onde fria brisa soprava Lucrécia abraçou-se carinhosamente ao marido procurando-o aquecer-se e disse entendo sua indignação Jairo mas ela está descontrolada e confusa nem sequer sabe o que diz só que isso não lhe dá o direito de falar o que bem quer é claro que não dá porém ela está muito machucada você consegue compreender perdeu tudo e sofre especialmente por causa da filha conheço essa dor Jairo por isso não lhe podemos cobrar nada Emily precisa de apoio isso sim vamos dar a ela o melhor que temos lembre-se de que também fomos muito amparados em nossos momentos difíceis todavia ele continuava irritado com o comportamento de Emily admiro seus sentimentos nobres para com essa moça o que não me impede de achá-la muito arrogante onde já se viu para receber ajuda é necessário um pouco de humildade em nosso caso que você acabou de citar fomos receptivos e agradecidos ao Miguel pelo seu auxílio e nunca o tratamos com agressividade por causa de nossos problemas nós tínhamos uma consciência diferente Jairo essa jovem ainda não se encontrou sobretudo do ponto de vista espiritual como nos poderá dar o que não tem acha que alguém pode dar aquilo que não dispõe Jairo parou para refletir e enfim indagou então o que faremos vamos deixar que nos destrate desse modo vamos dar algum tempo a ela tenho certeza de que irá melhorar como se continuar com esse jeito arrogante de agir Jairo o toque suave de Deus no coração humano pode transformar água em fogo ou seja frieza em calor indiferença em amor só Deus pode dissolver ódio em perdão para isso os enviou Jesus para renovar a vida das pessoas sei que Emily ainda não conhece a força do amor de Jesus a despeito de ser católica pelo que vi traz um crucifixo pendurado ao pescoço eu também notei mesmo assim desconhece o poder transformador do cristianismo talvez conheça na teoria sem ter provado na prática Jairo seguiu ao lado da esposa sem dizer nada ao retornarem já na porta da casinha perguntou como pode ter tanta certeza do que diz Lucrécia ela sorriu e abraçou ao asseverar é que conheço na prática tudo aquilo em que acredito só isso não tendo o que acrescentar Jairo acompanhou a esposa na arrumação dos utensílios do jantar que permaneciam sobre a mesa Emily já dormia mas seu sono era agitado ao terminar os afazeres Lucrécia foi até a cama da jovem e chamou Jairo veja toda noite é igual ela se debate se remexe e só se aquieta enquanto leio o evangelho é incrível ela se acalma e quando a leitura acaba volta a se agitar está perturbada e você não teme que traga algo de ruim para nossa casa embora tenha meus receios acima de tudo confio em Deus sei que estou fazendo o que ele espera de mim sinto que o pai quer que a ajudemos então haverá de nos dar proteção para conseguirmos cumprir nosso dever Lucrécia pegou o novo testamento como tantas vezes fazia e antes de se deitar leu um pequeno trecho à beira da cama de Emily depois de sentir a oração também se deitou continua no capítulo 9 até lá